Bom dia pessoal, tudo bem? Morreu a Sininho, o Conor. Eu tô falando Sininho porque eu não sei falar Sinédeo. Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Tarso, que já perdeu tanta aula que não dá mais pra gente repor tudo. E aí eu quero fazer uma homenagem e falar de uma música que é muito importante pra mim, e raras vezes eu faço isso no canal. Tem aqui, Wish You Were Here, tem, Someone Getting the Best of You, tem algumas músicas muito específicas, e eu só trago quando eu tenho um carinho muito grande pela música mesmo. E aí, além de uma homenagem, isso vai ser um presente pro próprio Tarso, porque ele é músico, e grande parte de você conseguir interpretar muito bem uma música, essa é conhecer muito bem a letra, e as nuances, e o jogo de palavras, e uma série de coisas, e eu quero destrinchar que uma letra não que ela tenha algum grande segredo, nada disso, mas a minha leitura da letra em si. Eu tô assistindo, finalmente, BoJack Horseman, que vai uma dica de um de vocês, que realmente tá me fazendo muito bem, porque eu falo muito aqui da vida da ex-celebridade, do quanto é difícil, e quanto a ex-celebridade se vende em partidos políticos, e eu falo de entrevistas maravilhosas com ex-celebridades, e o quanto as pessoas são muito mais humanas, quando elas finalmente falam fora de seus personagens. E a gente tem uma bomba, relógio aí, porque antigamente a gente tinha muito seguidor e pouquíssimas celebridades, e agora a gente tem um monte de celebridade, e a gente vai ter que lidar com as ex-celebridades de TikTok que vão começar a aparecer. Eu acho que isso vai ser muito mais fácil, porque como são muitos, todo mundo vai se cuidar mutuamente, coletivamente, mas é um problema muito grande, porque assim como o BoJack, ele era sempre visto como uma celebridade que passou, e alguém que só tinha lembranças a oferecer, tendo ele muita dificuldade em saber quem ele mesmo era, a gente vai ver pessoas que são eternamente lembradas por serem o TikToker que viralizou fazendo determinado tipo de coisa, e as pessoas vão falar, faz a dancinha aí, faz a voz aí, faz o trejeito aí, e a pessoa vai falar, cara, não, essa fase da minha vida passou, era um personagem, eu sou muito mais do que isso, e aí vão perguntar, mas o que você é? E talvez a pessoa fale, porra, durante todo o tempo que eu fui TikToker famoso, eu não me desenvolvi, eu não desenvolvi minha identidade, minha individualidade, eu só produzi e não absorvi, não me transformei, e isso outra vez cria uma lacuna muito grande na vida das pessoas. A Sininho, ela é a BoJack que deu certo, porque do mesmo jeito que hoje a gente tem puta de YouTube, a gente teve toda uma fase de puta de Hollywood, e das grandes gravadoras, e você tinha que ser o que a gravadora queria que você fosse, você assinava contratos dizendo que você seria o que a gravadora queria que você fosse, porque grande parte do volume de venda de disco estava associado com a imagem que você tinha, e aí a pessoa, ela era obrigada a ser rebelde, ela era obrigada a ser alguma coisa, porque ela assinou um contrato e isso aumentava o volume de vendas, e fazia com que ela tivesse uma comissão por venda de disco muito maior, e pudesse ganhar muito mais dinheiro fazendo show. A O'Connor, ela sacrifica tudo isso em prol de um ativismo de verdade, porque tem muita gente que ganha vida fazendo ativismo, inclusive o Lucas talvez goste muito disso daqui, porque isso daqui é a Greta, então, oh meu Deus, poluição, poluição é um absurdo, e aí você chama toda a imprensa, e aí você vira a lista, e aí você fica conhecida como a pessoa que luta pelo meio ambiente, aí você ganha um prêmio, e a chaminé está lá, nada mudou, então parece que você é a oposição que está ali para dizer que a oposição existe, e qualquer pessoa que tente fazer mais do que o ativista, está perdendo tempo, porque ele já está fazendo uma coisa que é muito grande, e ele já está enchendo o saco de muita gente, porque ele já é extremo. O problema da Greta não é a Greta, o problema da Greta é só ter ela, e aí as pessoas não rumam para o caminho do ativismo, que de fato pode mudar alguma coisa no planeta, porque sabe que não vai adiantar, porque extrema ela já está saindo e não está funcionando, e não existe nada plausível no meio que de fato conscientize, e com quem as pessoas de fato se identifiquem, então quando eu digo que a Greta é conveniente para as grandes indústrias, é porque, tipo, a gente está fazendo o nosso aqui, e olha quem é contra nós aí, se é igual a ela, é conveniente que o ativismo seja representado por alguém com Asperger como a Greta, porque as pessoas não querem ser a Greta, então elas nem enveradam pelo caminho da mudança. Então, houve um tempo em que você ganhava muita grana sendo contra tudo que estava aí, só que aí você tinha que ser contra tudo que estava aí, do jeito que as gravadoras, do jeito que Hollywood, do jeito que os donos das celebridades queriam que elas fossem. Então, mesmo, e o Black Mirror, naquele episódio do cara da bicicleta, ele fala muito bem sobre isso, porque o cara é puto com tudo, e, de repente, quando ele finalmente tem a oportunidade de falar o quanto ele é puto com tudo, ele tem a oportunidade de fazer isso no programa dele, e o programa dele é dirigido de maneira que ele fale que ele está puto, do jeito sistemático, e que leve as pessoas à inércia e para não-ação. E se ele quisesse fazer ativismo de verdade, então ele estava fazendo um ativismo limitado, programado, esse cara do Black Mirror. Se ele quisesse fazer um ativismo de verdade, ele teria que largar o emprego que permitia que ele tivesse um apartamento grande, que ele tivesse notoriedade, que ele fosse admirado por toda a sociedade. E ele falava, não, eu não vou fazer o ativismo de verdade, porque esse ativismo de mentirinho aqui, ele me convém. E ele ficava com aquele pedaço de vidro, assim, no pescoço, porque era o personagem dele. Então você matou o ativismo, transformando num personagem cujo ativismo falso não serve para nada. A Schneider O'Connor, ela ganhou notoriedade cantando contra a guerra, cantando contra o controle, numa época em que as pessoas eram muito subrimidas e elas precisavam de liberdade. Então ela raspou a cabeça numa época que não era comum que as donzelas só passem a cabeça. E ela canta e ela começa a ganhar muita grana com isso. E o que mais me admira nela é o fato de, ao invés de seguir confortavelmente nessa carreira, em que ela poderia simplesmente ficar fingindo ser rebelde, vivendo um personagem rebelde, e deixando todo mundo sendo rebelde por um tempo de duração de um show, e voltando para casa para ser normalzinho, ela falou, não, tem um problema de verdade, que isso precisa de fato ser tratado. Ela foi abusada dentro de casa, e uma criança abusada dentro de casa, na década de... se ela tem 50 anos, na década de 80, ela vai buscar consolo onde? Na igreja. E aí o que ela descobre sobre a igreja? Inúmeros casos de pedofilia. É muito triste para uma criança bonita, como ela foi, perceber que ao despertar o desejo de um pedófilo, ela desperta o desejo de inúmeros pedófilos, e aí ela vai buscar, e isso não é fato conhecido, é especulação minha, mas eu imagino o tamanho da frustração de alguém que está sendo abusado em casa e vai buscar consolo, ajuda, socorro, num lugar onde, teoricamente, as pessoas são sacras, são santas, e aí a pessoa... e aí ela vê que o padre também se sente estimulado, e também a deseja, e também quer ser confidente dela. Então, o tamanho da frustração que essa mulher pode ter sofrido na infância e na adolescência dela, eu não quero imaginar. Eu só sei que a música dela tem muita dor. Muita dor. E quando ela estava no auge, quando ela foi convidada para um dos maiores shows da vida dela, ela teve a oportunidade de cantar um dos hits que estavam bombando, só que ela cantaria a mesma música. Lembrem do Soul. O cara, quando ele finalmente consegue tocar para uma plateia e ele é aplaudido, ele fala, e agora? O que eu faço? Agora você vem, semana que vem faz a mesma coisa. Ele fala, não, eu quero mais do que isso, eu quero, de fato, mudar a vida das pessoas, mas não, você vai tocar a mesma música. Porque elas escutaram uma vez, elas querem escutar de novo. Então, quando ela tem o maior palco da vida dela, e que ela pode cantar para o maior número de pessoas, ao invés de cantar exatamente a música que as pessoas foram lá para escutar, ela falou, não, eu vou fazer um negócio diferente aqui, a gente está em guerra. E eu quero cantar uma coisa que vai fazer as pessoas pensarem no absurdo que a guerra é. E ela canta e ela perde todo o público dela. E ela rasga uma foto de um líder religioso num protesto contra a pedofilia. Imediatamente ela se torna um ícone, um ídolo, uma pessoa que forma o meu caráter e os meus valores, só que ela é cancelada por toda a geração dela e desaparece. E ela não consegue mais nenhum show, não consegue emplacar mais nenhum disco, não consegue absolutamente mais nada. Num momento de redenção, e eu entendo muito bem o que é isso, no momento de tentativa de redenção com a fé dela, ela tenta retornar para a vida religiosa, e ela é completamente rejeitada, porque afinal de contas ela rasgou a foto de alguém que deve ter sido papa ali, ou algum sacerdote muito importante. E ela é rejeitada, e aí ela se converte ao islã, porque no islã ela encontra o acolhimento. E aí o que é islã na cabeça do mundo ocidental? É um monte de suicida, de homem-bomba, de terrorista, e aí ela enterra mais ainda a imagem dela ao ponto de precisar ajuda para se sustentar, porque ela não tinha emprego. E aí você fala, então fracassou na vida. Pela métrica do capitalismo, sim. Agora como ser humano, autêntico, e alguém que faz uso da voz que ela tem para gritar, ela é de fato um grande ídolo que eu tenho. E ela tem uma das músicas mais tristes que eu já escutei, e essa música ela mexe muito comigo. E aí aqui começa o meu presente para o Tarso. Além de linda, ela tem uma voz muito única, e quando eu penso na voz dela, eu acho que ela chega muito perto da Dolores. As vozes dela são, para mim, né? Para mim, a opinião é minha. São instrumentos musicais e é incomparável, você não consegue fazer nada parecido. Nothing compares to you. E aí eu vou tocar um pedaço aqui, só para vocês identificarem a música como eu dei, porque vocês vão atrás dela. Essa batidinha, ela é muito clássica, e ela é muito conhecida nos anos aí. E aí o que ela diz é, faz sete horas e quinze dias, desde que você levou o seu amor embora. Eu saio toda noite, e eu durmo o dia inteiro, desde que você levou o seu amor embora, e desde que você foi, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. Essa liberdade que dói, né? Tem poetas brasileiros, que na década de 90, transmitiram isso com o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, se estou na solidão pensando em você. É que vocês são jovens demais para saber o que é isso, vocês perderam um baita clássico. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, se estou na solidão pensando em você, essa música de corno, é exatamente o sentimento que a Sininha tem aqui, quando ela fala, desde que você se foi, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. E eu posso ver quem quer que eu queira. E para uma mulher bonita, isso é muito verdade, né? E ela era bonita. Então, isso aqui é muito verdade. Desde que você foi embora, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, e eu posso ver quem eu escolher. Eu posso jantar num restaurante bacana, mas nada se compara, mas, aliás, mas nada, eu disse, nada pode levar esse blues. Blue é a cor da tristeza na língua inglesa. Então, quando você fala, eu fui blue today, você está dizendo, eu estou triste. E uma vez, um aluno me mandou um trecho de um vídeo, da mulher chegando num quarto, bege, falando assim, oh my God, it's so blue. E o cara falou, ué, mas não é bege? E ela falou assim, não, é porque ela está falando que isso daqui está muito triste, esse ambiente está muito triste. Então, a música blues, ela é um estilo triste, é música de fossa. E eu disse, nada pode levar esse, para ir embora essa tristeza, porque nada se compara a você. Tem sido muito solitário sem você aqui, como um pássaro sem uma canção, sem uma música. Nada pode impedir essas lágrimas de caírem, e só quem passou por um momento desse sabe o que é isso. E eu acho que é todo mundo, porque isso é muito humano. Nada pode impedir essas lágrimas de caírem, então me diga onde foi que eu errei. Onde foi que eu errei. Eu posso colocar os meus braços em torno de qualquer rapaz que eu queira. De qualquer cara que eu queira. Mas eles apenas me lembrariam de você. E às vezes a sua amiga está triste, e você fala, pô, não chora não, você é mó gostosa. E o que você está vendo? Cara, você é tão bonito que você pode escolher qualquer pessoa que você queira. Só que o nosso coração é burro, né? Às vezes ele projeta e sente amor por alguém, e aí você se veste naquela pessoa e ninguém mais te serve. E não interessa quantas pessoas você é capaz de seduzir, de atrair, você quer aquela pessoa. E é muito triste quando uma pessoa te priva dela. é muito triste quando uma pessoa que você ama te priva dela. é cruel. É o que me faz pensar que, enfim, não existe boa maneira de se fazer isso. E hoje eu entendo os japoneses que fazem isso de uma vez. E aí eles fazem, por quê? Porque qualquer coisa que uma pessoa que você ama te dê, qualquer migalha, é uma âncora, é uma esperança a qual você se agarra. E aí você entra num outro looping sem fim. Então quando vem alguém e fala, jamais vai acontecer, então não existe a possibilidade de a gente conversar. Na verdade essa pessoa está te fazendo bem porque a ferida vai fechar. O amor ele pode adorar pra sempre, mas pelo menos você não fica alimentando uma dor que vai voltar a ser sentida ali. Isso é questionável. Eu acho que o povo lá é meio arrombado. Eles têm maneiras melhores de fazer isso. Eu fui ao médico e adivinha o que ele me disse. Ele falou, você não tem problema nenhum de saúde, você só precisa encontrar um jeito de se divertir, não importa com o que você faz. Mas ele é um tolo. Fou é uma palavra muito forte, muito pesada. Ele é um tolo. Porque nada se compara a você. Todas as flores que você plantou pra mamãe aqui, acredito que seja isso, no quintal, todas morreram quando você foi embora. E eu sei que é difícil viver sem você, mas eu estou disposta a dar uma chance a isso. E aí ela entra nesse looping de nada se compara a você. E parece que a cada fala você sente a dor mais profunda. E aí você pode dizer que é uma produção, que é um personagem e tudo isso, mas eu acho muito difícil interpretar esse personagem sem ter um sentimento muito forte batendo ali. E o que acontece, tendo sido a criança que ela foi, que não experimentou amor de verdade, quem nunca experimentou amor de verdade, de pai e mãe, idealiza muito, mas muito, e eu posso dizer muito mesmo, o amor que vai receber da pessoa amada. Então, é como se a pessoa amada, ela carregasse o amor da pessoa amada, e de pai, e de mãe, e de família, e de tudo, o mais que nunca foi vivido, e que aquela criança tem uma intensa necessidade, e desejo de viver. E é por isso que exagera, e é por isso que às vezes perde a mão, e é por isso que às vezes traz para si consequências que não são legais aqui. Não estou querendo analisar a humanidade, eu estou falando de alguns casos. É muito interessante esse willing, porque willing é a intenção, é ter... E você fala, ué, mas não é do futuro? Sim, quando você fala, I will go, I will do, você está dizendo, eu irei e eu vou fazer. Mas o will, por exemplo, força de vontade é willpower. Então, quando você fala willing, é o que mais se aproxima da nossa palavra vontade. Então, mas eu estou com vontade, eu estou disposta a dar outra chance. Ao quê? A poder viver sem você. Durante muito tempo, eu achava que um sentimento forte como esse, era coisa de gente fraca. Uma dor forte como essa, era coisa de gente fraca. Até que eu percebi o quanto é difícil você amar alguém de verdade a esse ponto. E aí, o dia que eu percebi o quanto é difícil você amar alguém de verdade a esse ponto, eu acho que todo amor intenso, dessa forma, ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido, porque as memórias dele vão fazer parte, vão ser uma parte valiosíssima do seu repertório. E aí você vai envelhecer e vai falar, nossa, as pessoas falam sobre, muito sobre um determinado sentimento que eu já senti. E aí passa a dor e fica a experiência e a lembrança da intensidade é uma coisa muito pesada. Então, quando você lembra de um amor vivido ou não vivido, tenha ele dado certo ou errado, o que importa é que ele foi vivido. e aí você pode estar pensando nesse momento, nossa, então você gosta de ser sertanejo, você gosta da sofrência. Não, é porque eu acho muito vazia a vida de uma pessoa que tenta amar qualquer pessoa que seja e simplesmente não consegue e que passa por essa existência sem experimentar um sentimento de saudade intensa e profunda como esse daqui. Porque é o que eterniza um sentimento e um elo até mesmo quando esse sentimento não é recíproco. Então, quando eu penso em Liz, eu penso num amor que nunca chegou às vias de fato, nunca aconteceu de verdade, que não chega aos pés da coisa que eu tenho com a minha esposa, mas que me dá uma bagagem de vida e de conhecimento da natureza humana que eu não teria ideia do que é e da intensidade que tem se eu não tivesse sofrido da maneira que eu sofri. E isso, eu acho que é essencial para a experiência e para o conhecimento da natureza humana e para uma existência mais plena caso você queira aproveitar essa jornada e essa passagem. Então, eu imagino o quanto essa mulher é foda porque não só ela conseguiu transmitir um sentimento que afetou gerações. Então, assim, vai ter gente que vai vir depois da morte dessa mulher e vai escutar essa música e vai falar nossa, exatamente eu. Tomei um pé na bunda ontem, minha vida tá uma merda. E vai falar nossa, eu sinto coisas e eu transbordo quando eu escuto essa música porque essa música é sobre a natureza humana e eu me enxergo muito nela. E uma pessoa que afeta essa o ouvinte de uma maneira profunda dessa forma quando o cara vai pesquisar quem ela foi descobre o ativismo que ela fez e de como simplesmente ela sacrificou a carreira e tacou fogo em tudo e deixou de ser o o BoJack celebridade hypada que todo mundo amava e passou a ser o BoJack pós vida de celebridade completamente desprezado todo mundo fazendo careta pra ela na rua por conta de uma coisa que ela fez e que ela entra pra história como uma uma estrela da música que rasga uma foto do Papa para conscientizar as pessoas da questão da pedofilia dentro das igrejas que só vira escândalo uma década depois dela ter feito aquele gesto. Então precisou dela pra rasgar a foto do Papa pra falar os padres são pedófilos e eu sei que são precisou de uma pessoa fazer isso e um monte de gente defendendo a igreja tacando fogo nos discos dela passando com tratona em cima dos discos dela pra uma década depois falar galera a gente tem um problema aqui que a gente precisa conversar que culmina em Padre Francisco falando galera foi mal desculpa teve mesmo isso daí foi zoado foi errado mal da nossa parte aí como que eu olho pra uma mulher dessa e como que eu olho pra uma mulher dessa e não faço minimamente uma homenagem como essa porque assim a internet vai estar cheia de homenagens de puta de Youtube por engajamento falando nossa olha eu tenho aqui que não sei quantas pessoas assistiram não sei qual clipe e ela conseguiu números estratosféricos com não sei o que é puta de Youtube lendo trends lendo keywords ali como que uma mulher importante pra história da humanidade como essa pessoa não recebe minimamente uma homenagem minha no meu canal que vai ser visto por 80 pessoas isso tem que constar e não é porque eu quero gerar volume de visualização com a morte de alguém é porque vocês precisam conhecer essa pessoa e escutar a música dela façam isso hoje por mim e por vocês mesmos busquem o que vocês encontrarem a respeito da vida dessa mulher e se espelhem nela e se em algum momento vocês tiverem que decidir entre o personagem e vocês por favor encontrem uma maneira de pagar os boletos e escolham vocês isso é muito importante um ótimo dia um ótimo dia